Atualmente a população para colher os dados, são muitas perguntas que são feitas e a população faz ali a resposta. Veja a reportagem com você, Brenda. O processo de visitação das residências aqui em Maringá e também na região começa ainda hoje, vai até outubro. Só que na cidade são mais de 350 pessoas participando desse processo, mais de 150 mil residências que devem ser visitadas e também tem a região, outros 16 municípios compondo toda a nossa regional aqui. Eu estou com o Sérgio, que está coordenando esse trabalho, pode explicar melhor para a gente. São mais de 600 pessoas envolvidas no trabalho na região aqui, Sérgio. E essa visitação é muito importante para a gente saber como é que está o desenvolvimento dessas cidades, né? Exatamente. São quase 650 recenseadores que estão a partir de hoje visitando todos os domicílios, porque o censo é isso. O censo é um trabalho de casa em casa. Diferentemente de outras pesquisas amostrais, onde a gente do todo pega, seleciona uma parte apenas para fazer a pesquisa, o censo é diferente. O censo a gente visita todos os domicílios. A estimativa é que são em torno de 150 mil residências aqui na cidade de Maringá. No Brasil inteiro são mais de 70 milhões de domicílios, de residências que serão entrevistadas. As políticas públicas são o principal foco da informação obtida com o questionário. Por exemplo, quantas pessoas moram nos municípios, como que são essas pessoas, né? Ou seja, a cor da pele, a escolaridade, se tem algum tipo, sim, de necessidade especial, necessidade auditiva, física, visual. São perguntas que são levantadas com questionário. Mas também informações que servem até para microempreendedores. Por exemplo, se eu quiser saber onde que é o melhor local, o melhor bairro para mim construir uma clínica, uma clínica geriátrica, por exemplo, né? Eu vou entrar lá no site do IBGE a partir de outubro. Eu vou ter essas informações de uma forma desidentificada, ou seja, não tem condição de identificar nenhum morador. Vou ter essas informações. Qual que é o bairro de acordo com a faixa etária da população? Ou seja, onde tem mais idosos, onde tem mais crianças. Então, qualquer pessoa que queira fazer um negócio, ela vai ter uma visão de mercado, de acordo com o seu público-alvo, com essas informações do Censo Temográfico. Qual que é a orientação que você dá para quem vai receber essas visitas de hoje até outubro? É, é uma pergunta importante. Porque o recenseador que vai visitar cada um dos domicílios das residências, né? Aqui de Maringá, região, eles estarão identificados com um colete, né? Que é justamente para trazer segurança para as pessoas que estarão recebendo um colete, o crachá e um equipamento de mão, né? O equipamento de mão que é um dispositivo de coleta. Esse equipamento de mão, ele tem, ele é azul, ou seja, se chegar uma pessoa com equipamento de mão preto, um computador de mão preto, amarelo, verde, não é do IBGE. O IBGE é azul, está escrito, né? A identificação do IBGE no equipamento. E o morador também pode entrar no site do IBGE com o número da matrícula, o RG, o CPF, da pessoa que está se apresentando como do IBGE, entrar lá no site respondendo.ibge.gov.br, colocar essa informação lá e vai aparecer a foto, né? Então, ela vai poder fazer o batimento da informação, né? Da pessoa que está aparecendo ali e da pessoa que está lá no site, para ver se realmente se trata de um recenseador de IBGE. E é importante que o morador receba, né? Bem o recenseador, porque essas pessoas, elas foram treinadas, né? Durante mais de uma semana preparadas, passaram por um treinamento para saber realmente como abordar corretamente cada morador. E a gente tem uma outra opção também. Caso a pessoa, de forma nenhuma, puder realmente receber o recenseador, ela vai ter ainda a opção de poder responder pela internet esse ano. Tá aí. É importante a fala do responsável pelo IBGE aqui na região de Amaringá, e principalmente a parte final, por quê? Para falar para o povo que está em casa. Como a gente vai estar divulgando que vai começar as visitas, tem os malandros, tem muitos golpistas que querem chegar na casa do povo, falando, ah, eu sou do IBGE, vim fazer um censo aqui, e não é. Então, ficou bem claro. Eles têm um colete, no próprio colete. Pega a imagem ali do final, ali, ó. Tem aqui os documentos e a informação de quem é o recenseador, e o aparelho deles ali tem aquela capa azul com a canetinha, governo federal. A gente está fazendo o alerta porque, no momento, os malandros, os golpistas que querem entrar na casa da gente, eles aproveitam para querer dar golpe. Então, veja certinho, abra aí o portão de casa. Mas para quem é trabalhador do IBGE, e fique esperto, tá bom? Não é porque chegou e falou, não, eu sou do IBGE. Você viu aí todos os dados, aí, ó. Tem o colete escrito IBGE, e aí, ó. Tem aí a documentação, QR Code e tudo mais, para você bater o seu celular e saber se a pessoa é mesmo do IBGE ou não. Então, esse alerta que é importante, nesse momento, para a comunidade. E você, constatando que a pessoa é do IBGE, responda todas as perguntas porque é importante, tá bom? Meio dia e vinte e nove, em um minutinho, e eu trago aqui a resposta lá da nossa enquete.